Olá amigos, daqui fala o vosso companheiro da aventura, João Ribeiro, para um vídeo relativamente curto sobre uma nova funcionalidade do YouTube. Eu, quando eu digo nova, é uma funcionalidade que foi implementada já há alguns meses, mas que começou a ser desenvolvida em 2016, e que é o YouTube Community, ou a Comunidade do YouTube. Esta funcionalidade, que está agora a ser explorada por alguns canais do YouTube, é uma funcionalidade muito interessante e que, para o tipo de conteúdo do meu canal, pode vir a acrescentar muito valor. Eu faço este vídeo no sentido de vos alertar para o seguinte. De acordo com as informações que eu tenho, para nós podermos ter acesso a essa funcionalidade no meu canal, nós temos que atingir, no mínimo, 10 mil subscritores. E só a partir desse momento é que, ou de forma automática, ou solicitando diretamente através do suporte ao YouTube, eles vão substituir aqui o espaço da discussão por um novo link chamado Comunidade, ou Community. Ora, qual é a grande diferença? De facto, aqui na área da discussão, nós já tínhamos a possibilidade de trocar algumas ideias gerais, isto é, fora daquela área de comentários dos vídeos do canal. No entanto, a introdução do Community veio agregar um conjunto de funcionalidades novas. Como eu não tenho ainda ativa essa opção, eu vou recorrer a outros canais para vos mostrar o que é que essa área permite fazer. Permite, por exemplo, aqui no canal do Draw with Jazza, que é um canal sobre desenho, etc., que eu gosto bastante. Como podem observar aqui, ele já tem, em vez da discussão, tem aqui Comunidade. E na Comunidade o Jazza fez uma coisa extremamente simples, e que eu aproveitei para usar como exemplo. Ele colocou aqui uma votação, ok? E, portanto, esta é uma das várias funcionalidades que este tipo de comunidade permite fazer. Ora, como é que isto na prática funciona? A partir do momento em que nós temos a possibilidade de ter esta funcionalidade no canal, sempre que o dono do canal, neste caso eu, vamos partir desse exemplo, sempre que eu colocar alguma informação aqui, vocês recebem uma notificação, enquanto subscritores, de que foi colocada qualquer uma informação nova na comunidade. Obviamente que este espaço irá servir fundamentalmente para quê? Para divulgar determinadas situações que, de acordo com o conteúdo do meu canal, eu acho interessantes. Por exemplo, estão constantemente a surgir novidades diariamente sobre desenvolvimento na web, sobre programação, etc. E faz mais sentido eu chegar aqui, em vez de estar a preparar um vídeo com muita substância, quando assim não se justificar, faz mais sentido eu chegar aqui e dizer, olhem, encontrei este recurso na web, acho muito interessante, eu posso inclusive é colocar imagens, como vocês podem ver aqui no caso do Casey Neistat, que é um grande youtuber, mas que tem um conteúdo de canal mais relacionado com daily vlogs, portanto com vlog, ele usa aqui este espaço para colocar algumas fotografias, como faz no Instagram, etc, etc. Mas, por exemplo, um canal com conteúdo muito semelhante ao meu, claro que com dimensão muito maior, que é aqui o Academy Mind, eles já usam de uma forma extremamente regular este espaço da comunidade para colocar informações específicas sobre, neste caso, os cursos deles, mas poderiam utilizar para colocar informações específicas sobre determinadas tecnologias, os sites, algumas imagens ilustrativas, etc. E, portanto, têm aqui um conjunto de funções que são extremamente apelativas e que, no caso concreto do conteúdo do meu canal, podem vir acrescentar em muito em termos de informação e divulgação. Portanto, o apelo que, de facto, eu vos queria fazer, e de acordo com a informação que eu tenho, e é a informação que eu tenho neste momento, é que é necessário, de facto, ter no mínimo 10 mil subscritores no canal para conseguir ter acesso a esta funcionalidade, e, neste caso, este vídeo é mesmo para apelar para que vocês divulguem o mais possível ou que chamem as pessoas para, nem que seja para subscrever agora e depois, eventualmente, não voltarem mais ao canal. Não, o que me interessa, neste caso, é reunir as condições necessárias para que eu possa ter esta funcionalidade para acrescentar valor ao canal. Acrescentar valor, quando eu digo isto, não é acrescentar valor aqui do meu lado, é a possibilidade de eu, rapidamente, chegar ao meu canal do YouTube, colocar aqui um post com imagens, com links, etc., com uma pool, com qualquer coisa e com funcionalidades extra que venham a ser desenvolvidas para esta função da comunidade, e que vocês, de imediato, recebam notificações e que possam lá ir consultar. É também interativo, portanto, significa que vocês aqui podem, como podem verificar, podem depois colocar os vossos comentários. Penso que não terão, na área dos comentários aos meus posts, não terão a possibilidade de colocar imagens, nem carregar ficheiros, nada desse género, ok? Eu também não terei, eventualmente, essa possibilidade ainda. Mas, penso que será uma funcionalidade extremamente interessante e que virá acrescentar muito ao meu canal, porque é muito rápida, vocês recebem notificações e está tudo concentrado no mesmo espaço. Deixo, então, aqui o meu desafio, neste caso, para que vocês façam um pequenino esforço adicional no sentido de divulgar o meu canal, para que consigamos rapidamente atingir os 10 mil subscritores e eu possa, então, solicitar, não sei se é automático, penso que não, em alguns casos é, mas para que eu possa solicitar, através do apoio do YouTube, para que seja agregada aqui ao meu canal essa funcionalidade, explicando exatamente que ela irá acrescentar muito valor ao tipo de conteúdo que nós exploramos aqui. Então, muito obrigado pelo vosso apoio, mais uma vez. Voltámos, entretanto, aqui no canal aos posts diários, neste caso, vídeos diários, exceto aos fins de semana, ok? E até ao próximo vídeo e fiquem bem.